Celso Portioli, de 56 anos, usou o Domingo Legal para mandar um recado a Luciano Huck, de 52. Aquele quadro foi muito bacana com o João Silva, filho de Faustão, e também com o João Augusto, filho do Gugu. Foi muito legal. Parabéns! Adoramos a homenagem ao Domingo Legal. Beijão carinhoso pra vocês aí, disse o apresentador.